Fala Tubarões, é possível ter escala na rede de display? Esse é o nosso assunto hoje, eu vou explicar como é que você pode escalar na rede de display. Eu estou mostrando aqui na minha tela o resultado de junho até agosto do ano passado, quando a gente conseguiu escalar uma campanha de display, entre aspas, vocês vão entender porquê, e chegamos a fazer 68 mil reais, não é com uma campanha, mas é através da rede de display, a maioria das vendas saiu da rede de display, só que não foi só rede de display, vocês vão entender como você pode ter escala na rede de display. Vou atualizar aqui, porque tem gente que fala que a gente não atualiza e tal, eu atualizei a tela. Eu só mostro a tela grande assim, porque eu não quero que a maioria saiba qual é o produto, tá? Mas essa aqui é uma subconta dentro de umas contas que nós temos da Shark Tank, onde a gente conseguiu esse resultado aqui em um período curto. Tem outros resultados, essa campanha deu resultado por mais tempo, mas esse aqui foi emblemático, porque a maioria das vendas saiu da rede de display. E aí vocês falam assim, bom, o difícil na rede de display é conseguir fazer rodar. Aí outros falam, eu consigo vender na rede de display, muito barato, mas não tem escala. E aí eu vou tentar fazer vocês entenderem como funciona e porquê que você não consegue, e aí você vai conseguir escalar na rede de display com o que eu vou te ensinar aqui hoje. Gostou do conteúdo? Já? Gostou da ideia do conteúdo, né? Se você não viu o conteúdo ainda, curte esse vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. Então vamos pro conteúdo sem enrolação. O que que acontece, pessoal? Quando se trata de rede de display, vou abrir o YouTube aqui e vou fazer uma pesquisa qualquer aqui. Eu vou fazer um produto, eu sempre dou exemplo, que é o rosa mosqueta. Tem esse produto aí. Aí o cara pesquisou aqui rosa mosqueta, rosa amazônica na verdade, hora de rosa mosqueta. Aí tem uma mulher aqui fazendo um review desse hora de rosa mosqueta, você entra nessa mulher, Joyce, não sei o que lá. E aí, pessoal, você vai chegar aqui dentro, aqui em cima tem um display rodando. Esse display aqui, o cara tá tentando vender celular, ele segmentou errado, né? Provavelmente. Primeiro, por que que é difícil rodar na rede de display? Porque quando você faz display de canal, que é o que a gente mais ensina, que é o mais fácil pra desenhar, se você bota num vídeo muito aberto, você não vende. Se bota num vídeo muito fechado, não roda. E aí, o que que você precisa? Ou você vai ter que achar esse vídeo, isso é possível também, achar esse vídeo. Então, ao invés de você tentar achar o produto, você tenta achar o vídeo onde um produto vai ser vendido. Aí depois você vai atrás do produto. Então, você vai fazer até o caminho inverso. Esse é o ponto. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer, que é o que a gente faz aqui, e é por isso que algumas pessoas não entendem nosso lucro muito alto em alguns momentos, é que a gente faz o nosso próprio funil. A gente alimenta o vídeo que a gente quer vender no display. Por exemplo, essa mulher aqui, Joyce Vigonosa, ela fez um review desse óleo mosquito. É difícil você conseguir impressão no display? É, mas e se você mesmo alimentar o display e você anunciar no seu próprio canal? É possível fazer isso, Davi? É, no último vídeo eu falei sobre a campanha de infeed. O que que é a campanha de infeed? Você vai criar um canal seu pra fazer review daquele produto e vai anunciar no Google. Mas, Davi, eu não quero aparecer. Eu falei no último vídeo que dá pra contratar pessoas, mas tem uma outra possibilidade ainda. Você pode chegar aqui no YouTube, pesquisar o nome do produto, por exemplo, Rosa Mosqueta. Chega aqui nos filtros e bota aqui, ó, Criativos Comuns. Você clica aqui em Criativos Comuns ou Criativos Comuns, né, que permitem isso. E ao selecionar Criativos Comuns, ó, você vai ver aqui, Reviews. Você vai descer aqui, ó, você vai ter acesso a alguns reviews. Quando você ver o review do produto que você quer vender, vamos ver se tem aqui. Tá, vamos botar então, vejo, Rosa Mosqueta, Rosa Amazônica, que é o nome do produto real. Aqui, ó, botei Rosa Amazônica. Olha só, quando eu botei Rosa Amazônica, que legal, pessoal, tem alguém aqui rodando um infeed. Olha só, só tem ideia de visualizações. Talvez até tenha sido alguém inspirado pelo nosso vídeo. Mas é interessante, tá rodando aqui no infeed. E é isso que é o infeed que eu falei pra vocês, ó. Nesse caso, essa pessoa aqui, eu não vou clicar, mas essa pessoa aqui, ela tem um canal chamado Viva Melhor, que ela deve ter criado agora. E ela vai, esse canal é o lugar onde ela pode anunciar o display. Eu não vou olhar se ela tá fazendo isso, mas se ela pode anunciar no próprio canal dela. Mas aí, eu botei Rosa Amazônica aqui e vou botar agora Criatives Comuns. E agora a gente vai tentar achar o review de, aqui ó, mais um anúncio de infeed rodando aqui, tá vendo? Vamos tentar achar aqui. Achei, esse Rosa Amazônica aqui. Não, esse aqui é outro. Ele não é o Rosa Amazônica, a gente tem que achar do Rosa Amazônica específico. Aqui, ó, achei. Aqui, ó, Cliente Desabafa. A pessoa fazendo um review. Não gostei desse, porque esse aqui tá no negativo, desabafa, seria melhor num positivo. Mas esse cara tá fazendo um review e ele é um criativo comum. O que que é isso? Você pode salvar esse vídeo aqui e fazer anúncio com esse vídeo. Então, você vai criar um canal próprio, vai fazer anúncio com esse vídeo e isso vai alimentar sua própria campanha de display. Olha só. O que acontece? O display de canais, ele tá aqui no funil. Ó, ele tá aqui no funil. Se o vídeo for fundo de funil, a tendência dele geralmente é ter menos visualizações. E aí, você depende do vídeo de outras pessoas. Agora, imagina se você faz uma campanha de infeed, que aí já tá no topo de funil, vai pegar... Nem no topo de funil, mas tá lá em cima no funil, pegando muita gente. Todo mundo que pesquisou o nome do produto tá lá em cima, entrou no seu canal e aí vai ver o seu próprio anúncio de display. Você tá construindo o seu próprio funil. E aí, quanto mais dinheiro você colocar na campanha daqui, se ela estiver funcionando, é claro, mais gente vai chegar na campanha daqui. E isso junto vai fazer vendas. Então, com o Criativo Comum você tem acesso a um vídeo, né? Que é liberado pra você fazer anúncio, porque não tá ali com direito autoral nem nada. Faz esse anúncio num canal seu, de review, né? Bota uma carinha de alguém lá, alguém... Ou a própria foto do produto, você que sabe. E esse produto, na medida que ele vai ganhando visualização, você consegue que as pessoas comprem... Cadê? Comprem lá na rede de display. É assim que você consegue escalar a rede de display de canais. Não existe isso de você, com rede de display sozinha, aquela rede de display de canais sozinha, você não vai chegar muito longe. Se não tiver algum outro mecanismo. Seja orgânico ou seja pago. Um outro mecanismo que alimente ela. Tá, é possível sim. Desde que também você ache um canal que ninguém esteja anunciando com muita visualização e que esteja valendo a pena. Mas, no geral, tem que ter uma alimentação. Se não é você, outra pessoa tem que estar alimentando. Se tiver uma pessoa lá com um vídeo no orgânico, rodando bem pra caramba, e que ninguém viu ainda, você chega ali e anuncia, você vai conseguir vender. Isso dá um trabalho. Mas você também pode fazer um vídeo em feed e ter esse intercâmbio, esse funil funcionando. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui hoje, quando eu estava conversando com um dourado sobre esse assunto. E esse é um assunto que eu estou colocando dentro do nosso curso Mestres do Display. Aproveita enquanto o preço está barato, porque vai aumentar o preço à medida que for entrando o conteúdo lá. Nós estamos gravando um módulo muito forte de em feed mais display, que é um módulo muito forte. Está demorando porque é um módulo muito grande, né? Estou gravando ele. Quando ele entrar, o preço já vai aumentar pra caramba. Depois, vai aumentar mais ainda, tá? Pega agora. O preço que está agora já entra porque vai valer a pena. Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado você aí. Um grande abraço e até a próxima.